Vamos para Londrina Vista pelo olhar do londrinense, que é você que conhece a cidade como ninguém e você também pode me ajudar a fazer esse quadro. Preste atenção, você vai colocar lá onde você procura os amigos no Facebook, vai colocar Léo José TV, tudo emendado sem acento, vai aparecer essa foto, você clica nessa foto, abre a minha página, clica em curtir a página, já vira meu amigo na hora. A partir daí você pode postar aquilo que você quiser sempre com respeito, evidentemente na minha página, pode falar, lá o espaço é democrático. Se for uma reclamação aí do seu bairro, alguma coisa que não esteja funcionando bem, você coloca as fotos sempre tiradas nessa posição assim ó, posição paisagem, tá? Aí o que que acontece? A gente coloca aqui no ar, encaminha para as autoridades, né? E muita coisa tem se resolvido, outras não, mas enfim, é a oportunidade de você dar o seu grito, de você dizer para a cidade inteira, para todo o norte do Paraná, que você não está contente. Tem uma mãe que pediu para não ser identificada, que reclama, segundo ela, da permissão do IEL para que as crianças entrem na escola com os skates. Ela fala que no final do dia é um caos perto da escola, perigo para as crianças e motoristas, mas principalmente para a criançada mesmo. Além da rua, essa mãe fala que as crianças andam de skate pelos corredores e a gente viu ali na foto. A foto mostrou perfeitamente ali dentro da escola o moleque andando de skate, o que também é perigoso. Está aí as imagens feitas hoje pela manhã pelo Robertinho, né? Dessa escola tão tradicional em Londrina. E agora eles estão na semana pedagógica, não tem ninguém lá, né? Não tem alunos, não tem nada. Eu falei com uma funcionária do IEL e informalmente ela me disse que a direção da escola também reclama dos skates, mas os pais não conseguem controlar os filhos para que eles não levem os brinquedos para o IEL. Segundo a mesma funcionária, a direção da escola guarda os skates na sala da diretoria e devolve para os alunos na hora da saída para coibir o uso do brinquedo nos corredores. Agora, essa mãe que pediu para não ser identificada, que mandou essa reclamação para cá, ela fala exatamente disso, do fato de a direção guardar os skates lá na sala. Por quê? Porque, segundo essa mãe, pelo que eu entendi, a vontade dela é que não seja permitida a entrada do skate na escola, porque aí não vai ter o perigo lá fora. Agora é preciso dizer o seguinte, tem muito moleque que usa o skate como meio de transporte, não é isso, Serginho? É, tem muito moleque que vai de skate porque é muito mais rápido e tal. Agora, tem que ter juízo, né? E dentro da escola não pode virar aquele inferno de skate para lá e para cá também, como se fosse uma pista. Mas, de qualquer forma, está aí a reclamação de uma mãe que tem todo o direito de reclamar e de dar a opinião dela e o posicionamento, ainda que extra-oficial, porque não foi da diretora da escola, que é o IEL. E o Marcinho postou um vídeo no Facebook que mostra as lixeiras instaladas na cidade de Paulínia, no interior de São Paulo, onde a lixeira é apenas uma boca para a entrada do lixo, que na verdade vai para um depósito subterrâneo. Ele pergunta, por que esse tipo de lixeira não é instalada em Londrina? Vamos ver o vídeo? Coloca o vídeo para a gente. Pode soltar o vídeo, pode soltar o vídeo sem áudio aí, ó. Nós estamos vendo, aliás, uma lixeira muito bonita. Paulínia fica ali na região de Campinas, é um polo petroquímico. Olha só, você coloca naquela parte de inoxidável, o lixo vai cair aí, ó, nesses depósitos subterrâneos que são feitos na calçada. Olha que interessante, rapaz, que bacana, né? Um exemplo a ser seguido, mas com toda certeza é um exemplo a ser seguido. E você veja só que é muito bem feito. Agora, interessante, são cinco unidades que foram fornecidas pela empresa produtora desse material para a Prefeitura de Paulínia. Então, a Prefeitura de Paulínia colocou lá como um projeto piloto. Ela não comprou isso, foi fornecido pela empresa, que é evidente, tem todo o interesse de vender isso para o Brasil inteiro. Agora, convenhamos, é um sistema que pode funcionar. Agora, nós vamos para a resposta da CMTU a respeito das lixeiras subterrâneas. Esse tipo de lixeira, olha só, agora o retorno da CMTU, está previsto no programa Lixo Zero, que deverá ser entregue nos próximos dias. Idealizado pelo presidente da CMTU, Carlos Geirinhas. O programa, o programa Lixo Zero, passou por audiências públicas no final do ano passado, apontando, entre outras coisas, a implantação desse tipo de lixeira em algumas áreas da cidade. Mas nem todos os locais permitem a colocação do tipo subterrâneo. Há locais, segundo a CMTU, em que a implantação de container é o mais indicado. Container é aquele negócio, aquele caixão, caixão, vamos falar direitinho, caixão, feito de aço, que é colocado na beira da calçada para as pessoas abrirem a tampa e colocar o lixe lá dentro. Não sei se funciona. Eu, particularmente, não vejo muito funcionamento do container, não, mas tudo bem. Porque onde tem, eu não vi funcionar. Mas está aí o posicionamento da CMTU, tomara que isso se torne realidade. E olha só, além da zona sul, a zona norte também tem cavalos soltos. O Jurandir de Oliveira postou fotos que mostram um animal andando tranquilamente pelo meio da rua Pedro Bertolucci ao lago do Lago Norte. Que é esse cartão postal tão bonito, né, Lago Cabrinha e tudo mais. Está tudo juntinho ali, está tudo bem pertinho. E aí ele mandou as fotos para a gente, o Robertinho foi lá para a região do Lago Norte, do Lago Cabrinha. E a cavalada está pastando, que é uma beleza, né, no espaço público, onde deveria ter. Diga-se o monitoramento da Guarda Municipal. Atenção, Defesa Social, atenção, Coronel Guimarães, a molecada soltando pipa ali tranquilamente. E os cavalos pastando. A cidade está tomada, a SEMA tem demonstrado o incompetente para resolver esse problema. E eu tenho dito sempre aqui. Se você é secretário de uma pasta que não tem dinheiro para resolver o problema, não seja você mais uma despesa para a prefeitura, pega seu boné, vai embora. Olha, prefeito, eu não consigo resolver nada porque o senhor não dá dinheiro para a minha secretaria. Então não tem o que eu fazer aqui, deixa eu ir embora. Se tem problema para resolver e ninguém resolve, não tem por que pagar secretário. Afinal de contas é um salário considerável. É só a minha opinião. É só a minha opinião. E a SEMA tem se mostrado para lá de incompetente em Londrina para resolver esse problema. Nós não vamos parar de mostrar, não. Se chegar foto de cavalo todo dia aqui, a gente vai mostrar para ver se alguém que deveria ter a responsabilidade de resolver o problema, que fica dando desculpa de falta de licitação, se não tem licitação porque não foi feita em tempo hábil, né? Para ver se essa gente se coça e resolve o problema. Léo José TV, tudo emendado, sem assento, mande a sua mensagem para mim. A gente coloca aqui no ar, encaminha para as autoridades, como fizemos com essa reclamação dos cavalos, que foi respondida pela SEMA, que o caso foi encaminhado para a fiscalização. Tomara que seja fiscalizado e os donos sejam responsabilizados. Tem que multar, porque a parte mais doída do homem não é aquela parte que todo mundo pensa. Esse aqui é o bolso.